E eu sei que esse assunto já é antigo, já faz tempo que isso aconteceu, e já faz tempo que eu fiz um vídeo explicando que tudo o que aconteceu foi completamente um mau entendimento entre os fãs e os youtubers, tá bom? Mas acontece que esse assunto anda me perseguindo até hoje em dia, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês o maior exemplo disso. Machado, do que você tá falando exatamente? Bem, eu postei esse vídeo aqui ontem basicamente, ó, já tá um dia atrás, beleza? E aí eu olhei aqui nos comentários e tal, eu vi que tem 156 comentários pra um vídeo que pegou quase 6k de visualizações, isso completamente não é normal, porque geralmente os comentários são bem menores do que as visualizações, geralmente são em 50 ou algo do tipo. Então aqui tem 156, alguma coisa não tá certa. A gente desce aqui um pouquinho, você começa a ver, ok, tudo certinho, normalmente, normalmente, tá tudo normal aqui, e aí você vai lá pra baixo e você encontra o problema. 107 comentários, num comentário desse cara aqui, que basicamente eu acho que ele é uma pessoa que me assiste, então não precisamos ser tão rudes com o cara. Mas enfim, ele falou bem assim, Chado, você é o pior youtuber de todos. Agora você pode estar se perguntando, Chado, por que que ele falou esse tipo de coisa? Qual era o assunto do vídeo? Nada demais, era só falando sobre Preston, mas o negócio era completamente diferente quando você entra aqui nos comentários dele, né, nas respostas, e você enxerga o porquê que ele falou isso. Então, entrando aqui, você vê que ele falou, né, o motivo dele ter falado que eu sou o pior youtuber de todos. Basicamente, ele diz aqui, porque tem um vídeo do X Marcelo, em que o X Marcelo joga o simulator e você vai lá e chama ele de lixão. Então, basicamente, ele acha que fui eu, o cara que humilhei o X Marcelo, naquele vídeo que o Marcelo fez há um ano atrás, onde ele tava jogando o simulador de jogar bola, né, eu acho que é algo assim, é um simulador que você chuta a bola e é isso. Então, aqui ele fala, por que você não grava um vídeo desse que você xingou o X Marcelo, hein? Será que por que seus inscritos vão falar que você é de zumbi, enfim, um tal de Valdry, sei lá que nome é esse, mano, é muito difícil de falar esse nome pra mim, mas enfim. Acontece que ele acha que eu sou ou fui a pessoa que falei mal do Marcelo no vídeo do Marcelo. Então, tipo, ele acha que eu fui lá e tentei, né, sei lá, fazer alguma coisa com o Marcelo e o Marcelo gravou e já era. Bom, aqui eu tentei responder dizendo que não era eu, que alguém fingiu, botou meu display, algo do tipo, e aqui eu falei pra ele, até o nome é diferente e tal, é só ir lá e ver a diferença. E ele continuou, né, tretinha aí com algumas pessoas aí que estavam respondendo a ele, porque obviamente não fazia muito sentido, tá bom? Novamente, falando aqui pra vocês, esse cara não teria vindo aqui se ele não assistisse meu canal, então ele é um dos fãs meus, acredito eu. Só que ele tá revoltado porque ele é mais fã do Marcelo e se sentiu ofendido com um vídeo do Marcelo de um ano atrás. Parece que ele não sabe que é só um conteúdo e que as pessoas fazem esse tipo de conteúdo pra ganhar visualizações, automaticamente pra ganhar dinheiro. Mas enfim, pra quem não sabe, tá chegando novo nessa, né, nessa parada aí que tá rolando. Você pode ver um desses comentários aí, mano, basicamente em cada vídeo que eu postar, tem alguma pessoa dizendo que eu fiz alguma coisa com o Marcelo, eu sou ruim, sei lá o que. Você pode até olhar os outros vídeos, basicamente em cada vídeo que eu posto tem alguém chegando e dizendo uma coisa dessa. E eu acho que isso aqui é completamente normal, eu nem fico tão triste ou sei lá, ofendido com isso. Porque eu sei que o vídeo do Marcelo aqui no caso é esse vídeo que ele pegou muitas visualizações, aqui tem meio milhão de pessoas que assistiram o vídeo. Então automaticamente uma ou duas, uma ou duas não, né, umas cem ou duzentas pessoas vão achar que aconteceu alguma coisa de errado. O resto das pessoas sabem muito bem que não fui eu, mas vai ter algumas pessoas que vão pensar que fui eu, tá ligado? Então acontece, cara, é completamente normal. Mas pra quem chegou novo e não sabe como foi que aconteceu isso, basicamente nessa parte do vídeo aqui é de 15, de 5 e 19, tá? 5 e 19 minutos, se você dá play. Aqui, é esse cara aqui, tá? Pra quem não sabe, é esse cara aqui que tá humilhando o Marcelo, ó, dizendo que tu é fraco, eu não ligo, sei lá o que. É, não sei pra quem percebeu, mas o nome do cara é Shadow HD XD. Não é Shadow HXD e não é nem Shadow porque tem um 4 aqui. E o display name dele é Mato Pobre. Então, se você ligar os pontos, se você olhar só um pouquinho bem, só um pouquinho, você vai ver que tem um 4 aqui e tem HD XD. O meu nome, deixa eu sair aqui do Deep Walking e vir aqui no meu perfil, é Shadow HXD, ó, HXD. Essa é a sequência de letras que eu usei depois do Shadow, porque foi um negócio aí que eu inventei na hora. Então, é como se fosse minha marca. Ah, o Marcelo é X Marcelo, o meu é HXD, entendeu? Então, é HXD, não é HD XD e não é Shadow com a 4. Eu não precisei colocar o 4, tá bom? Então, basicamente é isso que aconteceu. As pessoas acham que todo esse vídeo aqui, basicamente 28 minutos, esse cara aqui tá humilhando o Marcelo, né, xingando ele e tal. E as pessoas acham que fui eu, cara, não faz sentido. Se eu fosse participar em um vídeo com o Marcelo, obviamente não seria esse tipo de vídeo onde eu humilho ele, tá? Porque daria ruim pro meu lado, né? Você concorda comigo que se eu tivesse feito isso, as pessoas realmente iriam pro meu perfil, né, pro meu canal e eles iriam reclamar demais, então eu não faria esse tipo de coisa pra estragar a minha imagem, entendeu? Outra coisa que eu acho que vocês deveriam prestar atenção é que essa pessoa aqui não chegou do nada no vídeo do Marcelo, tá? Esse cara aqui é amigo do Marcelo, é só um vídeo que ele fez pra criar conteúdo, cara. Ah, um cara me humilhou. Essa conta aqui provavelmente é uma conta do Marcelo, tá ligado? Alguém, algum amigo dele ou alguém conhecido dele só entrou lá e gravou junto com ele só pra fazer um conteúdo, cara, só pra as pessoas se divertirem assistindo, tá ligado? Então não é nada demais. Entretanto, aqui embaixo você pode ver o primeiro comentário que até o próprio xMarcelo fixou, cara. Se você não acredita em mim, acredita no youtuber que você assiste pelo menos, né? É o próprio xMarcelo aqui, ó, fixado pro xMarcelo. Esse não é o youtuber xD, é um cara se passando por ele. Não sou eu, cara. Até o comentário aqui tá dizendo que é fixado e a primeira coisa que você vê é quando você chega aqui nos comentários. Então não faz sentido, né, essas pessoas chegaram. Eu sei que depois desse vídeo que eu tô fazendo aqui, vai chegar mais pessoas e vai ter isso e vai continuar acontecendo essa parada de, nossa, achado você, eu milho o Marcelo. Até porque o vídeo do Marcelo tá pegando bastantes visualizações e eu não tenho problema com isso, tá? Eu só tô fazendo esse vídeo aqui porque é bom de vez em quando eu deixar claro para aquelas pessoas que não sabiam desse problema porque tem muita gente nova chegando no meu canal. Então eu não acho que seria justo essas pessoas não saberem o que tá acontecendo. Então eu só tô fazendo esse vídeo aqui para relembrar aquelas pessoas antigas e para mostrar para as pessoas novas que eu não fiz nada demais, não fiz nada de fato e que isso aqui é só um mal entendimento entre as pessoas que assistiram o vídeo e entre o Marcelo, né, entre esse cara aí no caso. Então basicamente é isso, mano. O vídeo vai ficando por aqui e eu espero que eu tenha explicado direitinho para vocês o que rolou exatamente e por que que tem essas pessoas comentando coisas no meu perfil. Não precisa dar hate nesse cara aqui no caso. Eu sei que vocês vão dar hate de qualquer forma e se eu ver que essa treta continuou aqui eu vou deletar o comentário dele porque esse cara também não merece tanto hate, tá, mano? O cara provavelmente não sabe, ele provavelmente não olhou nada, provavelmente não ligou os pontos. Ele só assistiu e saiu fora e veio falar, tá ligado? Então deixa o cara por aí e qualquer pessoa que estiver falando mal também não tem problema. Mas, cara, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado e curtido do vídeo aqui. Não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho, é mega importante. E falou pessoal, até o próximo vídeo.